Oi, meu nome é Marcelo, estudante de História da Universidade de Brasília e hoje eu tô aqui para apresentar meu projeto de iniciação científica. Esse projeto faz parte de um projeto abordar a chuva da professora doutora Ana Flávia Magalhães Pinto, no qual leva o nome de Reflexão Histórica, no processo de elaboração de um manual de redação para a imprensa negra no Brasil. O nome do meu projeto é Exercício de Análise de Jornais da Imprensa Negra no Brasil, de 1978 a 1999. Neste projeto, a gente buscou analisar o jornal de Jumbay, que foi editado entre os anos de 1991 a 1997 no estado de Recife e o jornal Heroin, que foi editado entre os anos de 1996 a 2007 em Brasília. Ao analisar diversos jornais, a gente tinha o objetivo de buscar intervenções voltadas à construção de política pública e o respeito à cidadania da população negra. Esse projeto se deu em quatro momentos metodológicos. O que são eles? Grupo de estudo, análise dos acervos digitais, entrevistas e análise dos jornais da imprensa negra. O grupo de estudo, ele surge com um processo de escrita coletiva do manual de redação da Alma Preta, no qual seis estudantes fazem parte, sobre a orientação da professora Ana Flávia Magalhães e do professor Joarei Stadeu e do co-editor e fundador da agência de notícias Alma Preta, Pedro Borges. Também buscamos analisar os acervos digitais Heroin e Negrito, no qual, além de ter diversos jornais da imprensa negra, tanto de Jumbay, mas outros, também tem entrevistas e uma série de conteúdos da imprensa negra. Durante a escrita do manual de redação, a gente também buscou entrevistar diversos jornalistas e, entre eles, a gente pode destacar o Edson Cardoso, que foi um dos criadores do Heroin, também a doutora Fernanda Felizberto, que também atuou no jornal Heroin, a professora Rosane Borges, entre outros. A gente entrevistou mais de 30 jornalistas que estão envolvidos com a imprensa negra brasileira. Além de analisar o Dijumbay Heroin, a gente buscou analisar diversos jornais da imprensa negra para entender esse universo da imprensa negra. Entre eles, a gente pode destacar o Homem de Cor, de 1883, o Quilombo, de 1948, o Negro, de 1881, e o Maria Falante, de 1987. Ao analisar o Heroin, o Dijumbay, e após as entrevistas e debates no grupo de estudo, eu cheguei a alguns resultados e uma conclusão. Primeiro, eu entendi que o Heroin e o Dijumbay têm táticas e métodos diferentes na busca dessa garantia de políticas públicas para a população negra. O Heroin já surge com esse caráter de buscar essa garantia de políticas públicas para a população negra. O Dijumbay, por ele vir do movimento cultural de Recife, ele foi se modificando ao longo do tempo e suas últimas edições buscavam cada vez mais essa garantia de políticas públicas. E eu chego à conclusão que os jornais foram uma importante ferramenta para garantia de direitos da população negra e para divulgar conquistas na Constituinte de 88. E é isso. Muito obrigado.